Os depósitos mensais feitos do FGTS poderão ser utilizados no pagamento de prestação de imóveis adquiridos por meio do programa Casa Verde e Amarela. Esse tipo de contrato deverá ser oferecido pelas instituições financeiras já a partir de fevereiro do ano que vem. A utilização de depósitos futuros do FGTS será para famílias que tenham renda mensal de até R$ 4.400. Vale apenas para um imóvel por beneficiário. Esses recursos poderão ser utilizados para que contemplem o critério de concessão do financiamento, sendo os depósitos mensais para aquelas pessoas que são empregadas sejam abatidos nas parcelas inicialmente contratadas com o sistema habitacional. A intenção é ampliar o acesso à moradia para as famílias. No levantamento feito pelo governo federal, constatou que um terço dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. As instituições financeiras precisarão se adaptar às novas regras. Por isso, só devem oferecer esse novo tipo de contrato a partir de fevereiro de 2023. Se o trabalhador optar por essa modalidade de contratação, precisará ficar atento ao planejamento financeiro, porque deixará de acumular o saldo do fundo de garantia. E a instituição bancária, certamente ela vai ali tomar um cuidado para a ocasião de desemprego. Há previsão de uma carência, de um tempo em que as parcelas que deveriam ser abatidas, elas sejam suspensas até que o trabalhador seja reinserido no mercado de trabalho. Se for demitido, terá seis meses de pausa e o valor que deixou de ser pago será incluído no saldo devedor. Mas, se passar muito tempo desempregado, corre o risco de perder o imóvel. Porque o bem pode ser, sim, constrito se houver inadimplência e deixar de pagar, né? Nada mais justo do que isso. Você está pagando o teu imóvel. O dinheiro vai para o órgão que financiou, que deu dinheiro para você comprar o teu imóvel. Você tem dinheiro parado no fundo de garantia e está devendo nada mais justo do que flexibilizar essa regra para que você possa utilizar também o FGTS nesse tipo de condição. Importante medida anunciada agora. Eu só não sei porque eles não anunciam isso antes, já que tinha tanta gente na pandemia com a corda no pescoço, perdendo o imóvel, tendo o seu bem retomado.